No programa de hoje vamos falar de uma tecnologia que está fazendo uma revolução na comunicação. No programa de hoje vamos falar de uma tecnologia que está fazendo uma tecnologia que está fazendo uma revolução na comunicação. A IPTV é uma revolução na comunicação. Ela é a primeira a reunir todas as tecnologias de comunicação num só sistema. Videoconferência, chat, visualização coletiva de aplicativos, desenhos em whiteboard e transmissão de áudio e vídeo. Com o sistema IPTV, a sua organização tem um canal de TV exclusivo com total interatividade com seu público e custos muito inferiores ao de uma videoconferência ou TV executiva. A IPTV é baseada em tecnologia multiponto por satélite, permitindo simultaneamente a transmissão para outros pontos. Por isso, no sistema IPTV, as transmissões de imagem, som e dados são feitas com muito mais agilidade e qualidade. Tudo isso para quantas pessoas você quiser e em tempo real. A convergência digital inédita do sistema IPTV aproveita o que há de melhor nas tecnologias existentes para ir muito além de suas limitações. O sistema IPTV é muito simples e pode variar muito de acordo com a necessidade específica do seu projeto. Inclusive, ele pode aproveitar a infraestrutura de comunicação existente na sua organização. Vamos ver como funciona? Os dados saem do computador do usuário, passam pelo servidor e são jogados para o satélite através de uma pequena antena parabólica, de fácil instalação. O satélite repassa os dados para a central da IPTV e os transmite para os computadores interligados no projeto. O número desses computadores é ilimitado. É você quem determina. As transmissões também podem ser feitas a partir de unidades móveis, em tempo real, com total interatividade. Muitos projetos vão mudar radicalmente com o sistema IPTV. Vamos ver alguns exemplos? Você pode realizar um projeto de capacitação e treinamento de uma forma inteiramente adequada às necessidades da sua organização. E com o recurso Enquete, você faz uma pesquisa e colhe as opiniões instantaneamente, em tempo real. Eu aprovo a ideia. Os seminários vão se tornar bem mais produtivos para seus organizadores. Com os baixos custos e a facilidade de implantação do sistema IPTV, eles vão contar com uma plateia bem maior. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a equação de segundo grau. Com a IPTV, as aulas podem ser ao vivo, com a presença do professor e com os alunos se comunicando em tempo real com ele e com seus colegas. E com a função Whiteboard, professores e alunos compartilham um quadro digital, como se todos estivessem na mesma sala de aula. O sistema IPTV permite que seus colaboradores tenham acesso imediato às informações. A importância disso, você sabe. Ganhos nas relações com os clientes e com os fornecedores. As possibilidades de aplicações do sistema IPTV são infinitas. Já imaginou, por exemplo, quando usado em telemedicina, com toda a interatividade que só ele permite? Você pode contratar os serviços da IPTV 24 horas ao dia, ou por apenas algumas horas, até mesmo para um único evento, como um seminário, por exemplo. E se por acaso você ainda tem alguma dúvida sobre a qualidade da nossa imagem, esta cena foi toda gravada via satélite. Eu estou bem? Até hoje, não havia no mercado uma tecnologia que aproximasse de tal maneira as pessoas. E não há nada mais importante para as organizações do que a união de seus colaboradores em torno de um único objetivo. IPTV. Uma convergência digital de ideias e de pessoas. IPTV.